Parece que a cada dia que passa a vida do músico Bassi, mudou drasticamente após o mesmo anunciar um novo relacionamento. Muitos fãs especialmente da sua ex-esposa Iola Araújo, continuam a atacar o músico Bassi e fazendo comentários extremamente maldosos contra a vida do músico e pelo que parece o artista precisa tomar cuidado. Visto que muitas mulheres compraram as dores da sua ex-esposa e muitas delas desejam fazer uma campanha de cancelamento do músico, e algo que chocou a sociedade angolana, foi o comentário maldoso e desnecessário feito por uma seguidora, ela disse o seguinte. A lei do retorno não falha, esperemos para ver depois que os créditos acabarem, com imagem de risos debochando do artista. O artista ao ver o comentário maldoso da seguidora, o músico respondeu de forma calma e firme, toda maldade que me desejas, desejo na tua vida dobrar, escreveu o músico Bassi. Comentários como estes podem infelizmente fazer com que o músico entre em depressão, além de qualquer coisa, temos que saber que todos somos imperfeitos, estamos sujeitos a cometer erros, não seria sábio da parte dos seguidores continuar a fazer estes tipo de comentário. Obrigada por assistir, se tivesse oportunidade que conselhos dariam ao músico Bassi? Deixe seu comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir e reagir seu comentário.